O jornalista Matheus Baldi, do programa Melhor da Tarde, da TV Bandeirantes, postou uma fake news afirmando que as conversas que a Jojo tinha pegado era com nada mais nada menos que o Gil do Vigor, o ex-BBB Gil do Vigor. O próprio resolveu se pronunciar nas redes sociais a respeito desse assunto. Ele disse o seguinte, olha aí. Então, mas acho que o pai Jojo foi até, por um lado, um alívio, sabe, poder falar sobre isso. Agora, mudando de assunto, eu não sei o que aconteceu, mas hoje eu acordei com uma disposição, com um vigor impressionante. É triste esse tipo de insinuação no meio de uma história dessa, principalmente que envolve a sexualidade de uma pessoa, ainda mais o próprio Baldi, sendo uma pessoa gay. Apesar dele ter quebrado louça aí com a irmã da Adelane Bezerra aqui em Teresina, no último evento que teve, a Micaria na Meio Norte. O Lucas, o Baldi também é gay e usa isso como maneira de chacota. Realmente, eu não entendi muito bem. O Gil do Vigor acabou se pronunciando a respeito desse vídeo do Matheus Baldi. Ele fez um tweet falando a respeito do seguinte, olha só. Impressionante. Eu, cheio de coisas pra estudar, o povo colocando meu nome nas tretas que eu não faço nem ideia. Muita oração e muito jejum, viu? E depois, uns processos pra quem inventa mentiras ou dá a entender. Isso. É não, é isso. Bom dia, que eu tenho mais o que fazer. Oi, oi, oi. Disse aí o Gil do Vigor em resposta ao que o Matheus Baldi insinuou nos stories dele. A gente vai falar...